Então, gente, já tô começando aqui com leite em pó na panela. Eu vou mostrar aqui que é um leite em pó diferente, é a primeira vez que eu tô comprando. Então, olha só, é esse aqui, tá lá. Eu nunca vi esse leite em pó a primeira vez, e aí eu já peguei e comprei pra provar, né? Pra fazer aqui o leite em pó queimado, é igual fazer o coco queimado. A gente não pode parar de mexer, ele é muito fácil de queimar. Então, ó, já tá começando, eu vou dar uma baixada aqui no fogo, e vamos mexer mais rapidinho pra não queimar. Ó, aqui eu vou desligar, porque aí ele continua queimando, é bem igualzinho fazer o coco queimado. Ele fica assim, ó, com o calor agora da panela, ele continua a queimar. Então, a gente desliga o fogo e continua a mexer bem rápido. Como se o fogo tivesse ligado, mas não está. Olha só, tá desligado. Mas ainda continua a mexer. Depois que eu torrei, agora eu vou acrescentar aqui o leite condensado, que também é da Italac. Eu vou colocar aqui, aqui na panela, não sei se eu já falei, eu tenho 60 gramas de leite em pó. Agora eu vou colocar o leite condensado. Depois que eu coloquei o leite condensado, a gente tem que misturar bem, pra não ficar nem um gruminho. Ó. Depois que eu misturei aqui o leite condensado, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Agora a gente mistura. Ó, agora já liguei meu fogo. Eu vou começar no fogo médio. Mas depois, quando começar a respingar, a gente pode abaixar um pouco. A gente só não pode ficar cozinhando no fogo baixo sempre. Porque senão ele vai começar a ficar puxa. Então, o fogo médio é a temperatura correta pra fazer o brigadeiro. E tem que sempre mexer assim, ó, com firmeza. Pega aqui com firmeza. Sempre mexer aqui o cantinho. Aqui no meio. Pega a espátula assim, bem firme, né? Assim, ó. Como eu tô fazendo. E você vai ter que mexer do começo ao fim. Não dá pra deixar a panela aqui e sair e fazer outra coisa. Tem que estar de olho desde a hora que liga o fogão até a hora que desliga. Ó, eu abaixei o fogo porque agora começou a ferver. Dá pra ver aqui assim, ó. As bolinhas, né? Então, a gente abaixa. Até porque? Pra não respingar no seu braço. Pra não ficar respingando no fogão inteiro. Então, a gente abaixa porque depois que começar a parar essas bolhas, a gente pode aumentar um pouco. Porque a gente vai conseguir mexer com mais velocidade. Né? Agora, quanto mais eu mexer com força, mais vai respingar. Então, eu abaixo pra eu poder mexer com cuidado. Agora, eu vou aumentar um pouquinho o fogo. E aí, vamos tomar cuidado pra não queimar. O nome é brigadeiro de leite em pó queimado, mas a gente não quer que queime, né? E é assim, mais uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos. É pra tomarem cuidado sempre que é assim, ó. Nas laterais. Nunca deixe sem tirar o excesso do brigadeiro que fica ali. Vamos supor que é que fica assim, ó, tá? E você fica só mexendo aqui. Aquela parte que fica ali, se ficar muito tempo ali, vai açucarar. E depois que aquilo ali açucara, vai entrar em contato com esses outros brigadeiros que tá aqui na panela. E vai automaticamente açucarar o brigadeiro todo. Então, por isso que a gente tira tudo, ó. Todos os lados. A gente não deixa nada, até da espátula, ó. Faz assim e tira. Tem que tá sempre tomando assim, esses cuidados. Não é difícil. Estão vendo que eu tô mexendo. E quando você tem prática, isso aqui já é automático. Já fica no piloto automático. Você já faz isso aqui sem perceber, ó. Olha só. Vou levantar aqui, ó. Agora, ele tá caindo em blocos, assim, ó. E tá ficando em cima. Mas, quando a gente passa, ele logo se fecha. Então, esse não é o ponto do brigadeiro. Mas, é um ponto de recheio. É um ponto de bico. A gente fala ponto de bico. É aquele que você coloca num saco de confeitar. E pode até colocar em cima do brigadeiro, sabe? Decorar. Pode ser um recheio de um bolo. Gente, não pulem o vídeo por causa das dicas que eu vou dando no decorrer do vídeo, tá bom? Ó, acabei de desligar. Depois que a gente desliga a panela, temos que continuar a mexer. Isso porque a temperatura que o brigadeiro tá é muito alta. E ele continua a cozinhar mesmo com o fogo desligado. Então, a gente mexe assim, ó. Pra dar uma resfriada. Olha que massa linda. Vamos colocar esse brigadeiro aqui. O que que aconteceu? Olha, brigadeiro diferente. Esse aqui é o brigadeiro de leite em pó queimado. Ele é leite ninho. Só que leite ninho queimado. É leite em pó, na verdade. Que não é ninho, né? É italac. Hum, ele é uma delícia. Quer provar? Quer provar aqui, ó? Aí, tem que fechar assim com um saquinho pra não entrar em contato com o ar. E aí, não açucarar. Assim. Pronto. Aí, é só virar desse ladinho aqui. E olha como ficou. Agora, eu vou deixar descansando de um dia pro outro. Pra depois começar a enrolar. Dia seguinte. Olha só como que sai facilmente do plastiquinho. E também, olha só a cremosidade dessa massa. Que massa linda e perfeita. Eu vou estar pesando cada brigadeiro com 20 gramas. Aí, depois, no final, eu vou dizer pra vocês quanto que rendeu essa massa, tá? Quantos brigadeiros renderam. Mas, o rendimento da minha massa pode não ser o mesmo rendimento da sua massa. Porque depende do tamanho do brigadeiro que você vai fazer. A forminha que eu vou usar é a de número 4, pra esse tamanho de 20 gramas. Mas, também dá pra usar a de número 5. Quanto maior o número da forminha, menor ela é. Então, a número 4 é maior que a número 5. Agora, vamos falar sobre o armazenamento. A massa, depois de pronto, ela pode ser guardada na geladeira bem fechada, por até uns 7 dias. Ou, se caso você quiser congelar a sua massa, você pode fazer a massa fechar bem, embalar bem fechadinha e guardar no freezer por até 30 dias. E o brigadeiro, depois de pronto, já confeitado, ele pode ficar até 5 dias fora da geladeira. E se você quiser colocar na geladeira também, 7 dias ele fica perfeito. Mas, não significa que ele, depois de pronto, ele vai estragar depois de 7 dias. Ele não estraga, mas ele começa já a açucarar. E ele não fica mais com essa textura cremosa. Ele já começa a ficar mais açucarado, mais craquelado. E aí, isso não é tão gostoso. Mas, não significa que ele estragou, tem que jogar fora. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço com a mesma massa. Eu vou fazer um outro sabor. Eu peguei aqui um pouco de coco. E eu vou misturar nesse pequeno pedaço de massa, né? Dessa massa que eu estou fazendo, que é o leite em pó queimado. E estou colocando o coco, estou envolvendo nela, misturando bem. Não mostrou muito bem aqui no vídeo, né? Cortou um pouco, mas eu estou fazendo isso. E depois de preparar, vou pesar certinho, né? Esse aqui eu vou pesar com 19 gramas, porque eu vou passar ele no coco. E o coco, ele é um pouquinho maior do que o leite em pó. Então, vou fazer com 19 gramas. E também, no final, eu vou dizer quanto que rendeu essa massa. Mas, sabendo que já também coloquei um pouco de coco. Então, isso vai render um pouco mais, tá? Se eu fosse fazer essa mesma massa só com esse mesmo peso de 20 gramas. Não enrolando no coco. Não passando o coco também na massa. Ele vai render menos. E como eu estou fazendo assim, vai render um pouco mais. Espero que vocês estejam me entendendo. Mas, vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo, né? Gente, esse sabor misturado no coco fica, assim, olha, impressionante. Gente, é muito gostoso mesmo. Vale muito a pena fazer. Se vocês nunca fizeram, gente, façam. E depois me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse sabor. O que os seus clientes falaram sobre esse novo sabor. Que é muito gostoso. Que vale muito a pena fazer. Agora, eu vou usar esse pozinho de decoração aqui dourado da Fábio. Eu coloco aqui assim, ó, um pouquinho só na tampinha. E aí, eu vou pegar esse carimbinho aqui, ó, de Páscoa. Olha que bonitinho que ficou. De coelhinho. Alguns eu vou fazer aqui de coelhinho. Outros eu vou fazer de cenoura. Ó, gente, eu terminei de fazer essa massinha. E me renderam 25 brigadeiros no total. Eu fazendo, misturando um pouquinho de coco. E misturando só esses três aqui de amendoim que eu fiz. Aqui, só do ninho, onde eu não misturei nada, deu 15 unidades. E aqui, a de coco, né, deu três, seis, sete de coco. Ó, sete de coco e três de amendoim. Então, no total de 25 unidades. Então, você faz a sua precificação aí na sua cidade. Pra saber por quanto que você poderia vender, tá? Porque cada cidade é diferente da outra. Cada um tem seus preços, né? Porque é bem assim. Cada cidade é uma realidade. Aqui é um preço. Em outro lugar do país, aqui é outro preço. Então, a gente não pode se basear no que o outro tá vendendo.